O presidente estadual do PL em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Marcos Polon, ele iniciou visita em vários municípios aqui do estado e nesta terça-feira ele cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas. O deputado federal mais votado em Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, assumiu a presidência do PL Partido Liberal no Estado com o compromisso de visitar a maioria dos municípios sul-matogrossenses no prazo de 15 dias, período de recesso parlamentar na Câmara Federal. Em Três Lagoas, o deputado se reuniu com lideranças do PL e de outros partidos também e ainda conversou com representantes de entidades como o Sindicato Rural, Associação Comercial, Associação de Bares e Restaurantes, entre outras. Essa proposta é poder levar três pautas específicas para todos os municípios do Mato Grosso do Sul, especialmente em Três Lagoas. Nós faremos 60 municípios em 15 dias, então já estamos nessa jornada. A primeira delas, e a mais importante, é agradecer a cada uma das pessoas que confiaram em meu nome. Pedir que essas pessoas acompanhem o meu mandato para verificarem se eu estou fazendo exatamente como me comprometi, porque eu estou fazendo. A segunda, e não menos importante, é afirmar o meu compromisso com Três Lagoas e o meu empenho em trabalhar para o desenvolvimento do município. A terceira, explicar qual vai ser o funcionamento do PL, como ele vai se comportar como partido do Mato Grosso do Sul, formar o PL de Três Lagoas, fortalecer a direita em Três Lagoas, para que a gente possa efetivamente construir uma direita forte em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. O fortalecimento do PL e da direita em Mato Grosso do Sul e no Brasil, segundo o deputado federal, começa antes mesmo das eleições municipais. Começa pelos movimentos sociais, pelas associações, pelas paróquias, pelas igrejas, pelas comunidades, pelos movimentos assistenciais, pelas associações, pelos grupos, pela educação, pela cultura. Vem muito antes de simplesmente eleição. A gente tem que entender que a política existe na vida humana. Todas as relações interpessoais são pautadas em construções políticas, independente das eleições. As eleições são consequência dessa construção. Então, se nós pretendemos ter eleições profícuas, eleições com bom resultado, ano que vem, em 2026, 2028, 2030, nós precisamos construir essa realidade a partir de hoje, agora. O deputado federal e presidente do PL participou de conversas com grupos políticos diferentes durante a visita a Três Lagoas, mas não divulgou ainda quem será o candidato do partido na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas nas eleições de 2024. Muito mais importante do que fixar um nome, e ainda é cedo, é lógico que nós temos vários nomes nos nossos quadros que são bons, que podem compor o PL e se apresentarem como candidatos a prefeito. A nossa preocupação, hoje e agora, é construir um PL forte, com pessoas de direita, com pessoas honestas, com pessoas de reputação ilibada, bem conhecidas e apresentadas como contribuintes para a sociedade, pessoas honradas, pessoas dignas, porque depois de fazer isso, vencer as eleições é apenas uma consequência desse trabalho. Apesar de ressaltar que no PL haverá critérios para receber filiados e pretensos candidatos, durante o encontro houve a participação de lideranças de outros partidos, como do presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, do PSDB. O presidente da Câmara, as autoridades políticas, elas têm o seu papel institucional. Eu tenho a obrigação, como deputado federal, conversar com todos os sumatogrossenses, os que votaram em mim, os que não votaram, os que gostam de mim, os que não gostam e os que não conhecem. Isso é uma missão institucional. Então, eu não posso segregar quem vai me ouvir, eu não posso segregar que município eu vou atender, porque saneamento básico não tem partido, infraestrutura não tem partido, educação não tem partido, porque a fome não tem partido. Então, nós temos que falar para todas as pessoas, nós temos que trabalhar para 100% dos sumatogrossenses e aqueles que, ouvindo o nosso chamado, compreenderem a importância dos valores da direita, dos princípios da direita, podem colaborar com o crescimento do Brasil. No entanto, no PL só haverá pessoas que são direita, pessoas honestas, pessoas honradas, porque a minha preocupação não é quantidade de prefeitos, minha preocupação não é quantidade de votos, minha preocupação é a construção de um partido sólido, ideologicamente identificado, onde todos que olhem para o PL possam ver o verde e amarelo. O deputado federal, Marcos Polon, também falou sobre a necessidade de duplicação da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, uma das reivindicações das lideranças de Três Lagoas. Não só pretendo trabalhar, como já estou trabalhando, oficiamos todas as autoridades competentes, provocamos e exigimos providências de todas as autoridades competentes do governo federal, que estamos organizando uma audiência pública lá em Brasília para tratar desse caso e acionando e cobrando para que isso seja resolvido. Porque, como eu disse, a necessidade da população não pode ter partido. Infelizmente, o governo federal ainda não desceu do palanque, só faz discursos eleitoreiros, discursos pesados, discursos segregacionistas, independente do partido, do prefeito, do governador ou do deputado que solicita, é imperioso atender a necessidade das pessoas. E essa rodovia assassina, está ceifando vidas, enquanto o governo federal não faz nada. Durante um encontro em Três Lagoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou por videochamada e falou da importância desses encontros para o fortalecimento da direita.